Música Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert de hoje não apareceu. O que aconteceu com ele, minha querida Paulinha? Aconteceu que ele não chegou no horário, então temos aqui a presidente do fã clube, do fã, do Jovem Pan, que é a Índia. Não, não, é a garota nativa. A garota nativa. A eterna garota nativa. Isso, foi nativa. Índia do Abaité. Fala, Índia, tudo bem? A Índia top model, o Aimoré do Biscoito, lembra? O Biscoito do Aimoré. Garota Aimoré, fala, Índia. Falou, fala o que, Mírio? Hoje vem um humorista. Peraí, então vamos lá, calma, calma, calma. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Muito bem. Índia é um pensamento indígena. Oh, é melhor. Eu não tenho hoje, mas eu não sabia, né? Meio despreparada. Um pensamento, Índia. O pensamento de hoje é para nós, que nem a Paulinha falou, não importa a quantidade, importa a qualidade. Quem faz o programa é você, Emílio. Emílio, solo show. Emílio. Emílio, solo show. Parabéns. Emílio, solo show. Você sabe um besteira, hein, Índia? Vamos lá, Índia, vamos lá. Convidado. Hoje. Peraí, calma. Quem você convidou? Convida. Convida. Quem teremos hoje, Índia? É João Cláudio Moreno, de Periperi para o Mundo. Ele era o melhor humorista de Piauí, mas também só tinha ele. Foi desembarcado por Anderson Nunes, ficou deprimido, mas não ficou fora da moda. Muito bem. É isso aí. João Cláudio. É isso aí. Você conhece o Moreno? Muito bom. Vi ele aqui. Você viu? É, ele falou, Índia, outra vez que eu vim, eu vi você. E além de humorista, ele é padre. Padre. É isso aí. Então, hoje aqui no Pânico, João Cláudio Moreno pode mandar sua pergunta. Qual é a hashtag de hoje, Paulinha? Qual é, Dudu? Hoje é Piauí no Pânico. Piauí no Pânico? Piauí. Hashtag Piauí no Pânico para mandar suas perguntas. Transmissão no jp.com.br barra pânico ou no arroba programa pânico. Vamos trabalhar. Vamos. Muito bem, meus amores. E volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, encantadora, nesse programa. Ele que aqui está. O melhor, ele era. Ele era o melhor humorista do Piauí. Até aparecer o Whindersson Nunes. Está deprimido, mas não está fora de moda. Senhoras e senhores, aqui no Pânico hoje, João Cláudio Moreno. Fala, Moreno. Espera para ver o Whindersson Nunes amanhã. Aliás, o Mussão, Mussão, o Mussão que está no nosso grupo, ele mandou a mensagem aqui para você. Mussão. Piripiri, cidade dos Quatuí. Bota o chucalho no escorre e não deixa ninguém dormir. Para o Flávio, minha pateja. Oh, Mussão. Ata cheia de casa para lugar, Mussão. 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 Ninguém sabe a face do Mussão. E aí, ô João, como é que está? Está tudo bem. Eu já nasci deprimido. Sério? Já? Antes do Whindersson. Sério? Mas eu acho que o Whindersson foi um... Foi um estopim. Um nocaute. Não. Mike Tyson. Não. Você acha que não? Não. Ele deu... Eu... Eu nunca vi ele. Quando ele morava lá, não... Sim. Porque eu me isolo. De padre, né? Eu saio de casa mesmo para ir à missa e quando tem show, ir, olha lá. Às vezes tem show e eu não vou. Quem? Você não aparece. É o Tim Maia do Humor, meu Deus. É. Tim Maia, João Gilberto. E aí, eu não conhecia. Mas, quando eu vi, eu nunca vi um trabalho. Mas, quando eu comecei a vê-lo, eu tive uma enorme admiração por ele, por uma coisa. Sabe administrar o sucesso. Que é muito difícil administrar sucesso. Então, eu tenho a maior admiração por esse pessoal jovem. Por exemplo, Luan Santana, Agnaldo Timóteo, tudo isso. Pablo Vittar. Gente nova, né? Que sabe administrar sucesso. Sim. Porque o sucesso é mais difícil de administrar do que fracasso. O sucesso é complicado. Porque o sucesso, ele é um animal, né? Ele é tóxico. Selvagem. Ele é um animal selvagem. Você está no sucesso, você está num galho fino e 150 pessoas balançando para você cair. Ou você está sentado num touro bravo. É. E só dura 10 segundos. Eu estou fazendo humor há 30 anos, 30 anos vivendo disso, sem sair do Piauí. Quer dizer, o público é o mesmo. E a missa também não muda muito. A missa, dizem que cada missa é uma, né? Ninguém faz o mesmo show sempre. Não, igual não. Você sempre muda alguma coisa. Hoje, mas desculpa. Até porque eu não tenho um roteiro mesmo. Que susto. Sim, você vai e fala... Eu ganhei uns DVDs seus lá, muito bons. Eu não faço... Eu trouxe outro, porque você é dos que vê mesmo. Eu também, tá? É. Não, eu estava falando que eu te vi, João, esse dia no Chico City. Muito bonito. Ah, mas isso faz um século. Ah, mas para agora o Viva deixa tudo recente para a gente. A New Generation e Índia, que somos jovens. Ô, Moreno, fala uma coisa. Você fica... Você vai para Brasília, né? Você sempre está em Brasília, não está? Não. Não? Principalmente agora. Mas você não tinha um negócio de política lá? O que que você... Não. Ele me encontrou uma vez no lançamento da... No lançamento da campanha da Dilma. Ah, é. Ele foi de busão do Piauí para lá. Eu fui... Com a camisa do PC do B. É que eu fui. Aquele dia foi terrível, sabe? Porque eu era vereador do PC do B. Partido da Manu. É. Então só podia ir... Tinha um deputado estadual, um deputado federal e um vereador. Nós três que éramos o PC do B do Piauí. E o PC do B se apressou em apoiar a Dilma. Ela atropelou até a CNBB. Que geralmente quando tem qualquer coisa contra a Dilma, os bispos correm para apoiar primeiro. E aí nós fomos lá e eu nunca tinha visto a Dilma. Achei a Dilma antipática. Achei ela cindurona, meio... E olha que ela não estava nem em crise ainda. Ainda estava falando coisa com coisa. Aí tinha um amigo meu... Um amigo meu que falou assim e falou... É, o que salva ela é a beleza. Interior. Interna. E aí eu me encontrei com o Carioca lá. Não foi, Carioca? Foi. E a Sabrina. Ela era mais acessível naquela época. É, não tinha tantos maquiadores. Abracei tanto a Sabrina. Beijei tanto a Sabrina. Tá grávida. Tá grávida. Não foi, não é minha. Dá pra saber. Ô Moreno, mas sempre você largou a política? Mas por que você é do PCdoB? Porque ele é comunista, pô. Eu era do PCdoB, foi o Milani que fez minha cabeça. Francisco Milani. Sei, sei. O Milani é comuna, né? É, e eu trabalhava com ele na TV Globo. Ele era comunista, amigo da Jandir Fegari. Ele falava que eu tinha que entrar no PCdoB. Eu falava, Milani, eu sou um católico conservador. Isso é que eu não entendo também. Você que está lá. O comunismo não tem religião. E aqui os bispoamos comunistas. Você acha que o Brasil é um país meio zoado? É tudo feito, né? É uma gambiarra eterna. Um duro epóxi. Tem que misturar a massa e vir no que dá. Você deu a melhor definição do Brasil. Gambiarra. Isso a gente é bom, né? É, precisa ser ver. Um quebra-mola é um gambiarra. Sim. Sim. Carra-alco. Carra-alco. Você puxa tudo. Pino T. O Temer. Cheque predatado. O Temer é uma gambiarra em curto sentido. O Temer foi uma puta gambiarra que fizeram. O próprio Lula também. Então, nós somos o país da gambiarra. Aí ele me deu uma explicação bem lógica. Ele falou, não, João, entra no PCdoB. Tem tudo. Tem até comunista. Tem até viado. Tudo. Viado é uma coisa difícil de ter, né? Tem padre viado? Tem. Porra, lógico que tem. Acho que não. A gente só pode atestar depois que faz o teste. É. Da goma. Como é que acontece? Está na goma, vê lá se ficou tudo... Ah, é? Tem os testes? No Piauí. Tico Buarque não pergunta ao Moreira da Silva. Ô, Moreira, você passou no teste da farinha? O Moreira disse, ô, rapaz, sentei, estava tudo legal lá. Aqui só tem saída, entrada neve. Enquanto não fizer o teste, não dá para a gente dizer que é uma farinha limpa. Uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Ô, Moreno, e você continua com o seu programa? Continuo. O programa é do Piauí e Maranhão. É uma televisão, lá tem uma rede. Então, mas é na tua casa. É, eu faço na minha casa. Não tem a Rede Globo? Rede Bandeirantes? Sim. Lá tem uma rede regional. Piauí e Maranhão. Não é concessionário de nenhuma rede. Entendi. Eu faço o programa João Cláudio em casa lá. Mas tem no YouTube? Tem, vai para o YouTube depois. Tem, chama João Cláudio em casa. Assistam lá que é muito bacana. E você faz na tua casa? Faço na minha casa. O programa tem meia hora, eu faço dez em cinco minutos. É um mistério isso. Vai colocar música regional. O programa não é de humor, mas tem humor. O programa não é de entrevista, mas tem entrevista. O programa não é filosófico, mas é filosófico. O programa... Eu não sei... É uma gambiarra. É uma gambiarra. E o pessoal pergunta, o que é esse programa aí? Eu falo, eu não sei hoje. Geralmente sai na hora. E... Tem deles que eu gosto muito, outros eu não gosto. Agora ele é considerado um programa cult. Mas aí eu... Às vezes também eu apelo. Apela? Em que sentido? Apelo também, danço, faço essas coisas. Agora vem cá, esses dias eu vi uma foto sua. Você sabe que eu sou seu admirador desde muito tempo. Se não fosse você, eu já tinha morrido. Não, fala assim. E eu gosto muito das histórias da sua mãe. E eu vi uma foto de você com a sua mãe, eu amo a sua mãe. Você fez comigo o que a Primavera fez com os laranjais. O quê? Ressuscitou. Ah! Agora vem cá. Conta da sua mãe. Ela tá... Pô, tá bem velhinha a sua mãe. Minha mãe tá com 93, mas... Tá muito frágil, muito... Tem angina, tem Parkinson, tem... É... Dentadura. Dentadura, isso aí. Ela tem inferior e superior. Eu já tenho... Nasce com dentadura. Ela já nasce. Já nasce, né? Sem o zagueirão. Agora ela tem um espírito tão forte. Eu tinha uma piada. Eu fazia as piadas piores pra minha mãe, assim. Piadas até imorais. Meu pai morreu, minha mãe ia pro túmulo chorar. Porque a gente chora por onde sente mais saudade. Essa piada era terrível, né? O meu pai dizia... Fiz 12 filhos na sua... Meu pai dizia... Nunca trisquei no fio de cabelo da sua mãe. Mas 12 filhos? Isso aqui é uma pontaria. Lava essas coisas. Minha mãe nunca disse nada. Então, umas vezes, uma mulher me perguntou... Vem cá, essas histórias com a sua mãe... São de verdade? E depois sua mãe não se zanga? Eu falei... Não, ela quer saber se tá entrando dinheiro, né? Mas um dia eu comecei a contar que minhas irmãs eram feias. Minhas irmãs são feias. Você tem quantas? Era uns seis, morreu uma. De feiura. Muito feias, mas muito boas. Pessoas boas. E eu falava... Olha, gente. Elas casaram todas. E o marido pode até ir pra guerra. Porque aquelas ali... Ninguém vai querer mesmo e tal. Aí minha mãe ficou sentida. Eu cheguei lá. Ela mandou me chamar. E ela sentou aí. Senta aí. Aí eu sentei e falei... Você sabe que eu nunca me meti em show seu. Agora esse negócio de dizer que suas irmãs são feias... Dizem que você é tão inteligente... Você não sabe abrir os olhos e ver a beleza de suas irmãs? Aí eu nunca mais contei e achei minhas irmãs bonitas. Não decepcionar a sua mão. Todas muito feias. Eu achava, mas agora eu não acho mais. Mudou meu conceito de beleza. Porque com a idade muda, né? O conceito de beleza. Você tá mais bonito. Então, mudou o conceito de beleza. Eu acho que você seja Christian pior. É Christian melhor. Ele tá. Você não sabe o que eu faço. Adoro o nordestino. Não é mais. É Vila Mariana. Eu subi de vida. Tem um quarto vago pra você ficar lá. Motoboys do Habibs. Atenção. Já foi essa época. Agora eu tô nos Ubers. Meu trabalho é muito legal. Mas é muito legal. Porque assim, eu já peguei pastor evangélico. Eu já peguei pai de santo. Já peguei rabino. Mas nunca peguei um padre. Bicho com mênica. Eu queria ter essa sensação. Então, leva água benta. Ô, moreno. Você é padre, né? Não. Não, você é padre. Na outra encarnação, fui, né? Mas você faz isso. Você anda de padre. Você anda como padre. Não ando mais, não. Por quê, pô? Eu tô morto, tecnicamente. Sério? Não é por causa do Whindersson, não. Só fez coincidir. O Whindersson, então, foi uma desgraça na sua vida? Não. Você era o grande nome do Piauí? Ele é o grande nome. Quem? Ele é o patrimônio. Já era. Onde eu vou? Onde eu vou? Eu falo dele. Ele é tipo... Não, não. Ele é o... Elas falam o novo Whindersson. Eu nunca fui o grande nome do Piauí. Você foi, claro que foi. Você é o baluá. Porra. Assim que eu comecei, entrou logo uma BBB. Big Brother ganhou. Aí derrubou. Ah, é? É. Ah, tem Antônio Fontenelle, que também é uma pessoa... Quer? Não, mas no humor. Ah, sim, no humor. No humor. Mas a celebridade de Antônio Fontenelle é também, Piauí. Ah, eu não sabia. A Antônio Fontenelle é. É, do Parnaíba. Do Delgado do Parnaíba. E nem vai ganhar herança, né, coitada? Mas termina ganhando. Tomara, né? Ela merece 12 milhões, pô. Mas a sua mãe, você não falou mais da sua mãe. Sim. Que ela te incentivou muito no começo da carreira. Bom, a minha mãe... Teve uma matéria da revista Tan Sobre Mim. Aquela revista de bordo lá. Aí foram entrevistar a minha mãe, uma equipe aqui de São Paulo. Foi lá, vai lá. A senhora é mãe de um grande humorista. Mas a mãe dizia, eu sei que ele é muito doente. Foi doente e tal. E assim foi a história. E eu sei que no final, uma das... Ela é muito inteligente, minha mãe. Apesar de só ter o quarto ano primário. Aí uma das mulheres falou assim... A senhora se acha inteligente? A minha mãe falou assim... Agora eu faço com uma história. Eu não sou das mais abestadas, não. Mas ela tá fraquinha, rapaz. Você viu, eu pus a foto. Eu vi. Eu assoviando uma música. Ela chorou e tal. A dona Cano morreu com 105, né? Isso. Mãe de Caetano. E tinha uma irmã que morreu com 98 de parto. Ou seja, o Caetano até 100 anos. Oi, João. Eu tava em Salvador uma vez. Abri a televisão. Abri a televisão. Então tava passando a dona Cano internada no hospital de Salvador. E um repórter altamente inconveniente. O repórter sentado na maca, na cama. Dona Cano. Era gay, né? Era ser fã. Aí ele falou... Dona Cano. Como a senhora está, dona Cano? Foi o filho. Você me cuspiu todo. Aí ele falou assim... Como a senhora está? A dona Cano falou com a perna quebrada. Ele falou... Mas a senhora está com a cara ótima. Ela falou que eu quebrei e foi a perna. E era só assim, ó. Lapada. Aí ele falou... Sabe aquele repórter que não tem o que perguntar? Ele falou assim... Ficou sem assunto. Ficou aquele vazio. Fala assim... Quando o seu marido morreu... A senhora ficou muito triste. A dona Cano disse... Não. Eu sabia que ele não ia virar pedra. Ele tinha que morrer. Todos nós vamos morrer. Até o Sarney. Vai chegar um dia que ele vai morrer. Aí ela fez um adendo. Não que eu esteja desejando. Eu estou falando assim... O Sarney porque é uma pessoa que não pega uma gripe. Que não... Não leva uma topada. Não cai um cisco no olho dele. O repórter falou assim... O Lula veio visitar a senhora. Ela falou... Veio. Está todo mundo falando isso. Que o Lula veio me visitar. Mas eu sou amiga do Lula. Minha gente, né? Da agora não. Sou amiga do Lula de muitos e muitos anos. Quando eu ainda acreditava nele. Aí eu disse assim... Mas quando o seu marido morreu, a senhora ficou muito sozinha. Achei ela muito franca. Ela ficou... Não, não fiquei sozinha. Quem tem os filhos que eu tenho, não fica sozinha. Aí ele falou... A senhora tem muito orgulho do Caetano Veloso e da Maria Betânia. Ela falou... Não. Eu tenho orgulho dos meus sete filhos. Clara Maria, Mabel, Caetano, Rodrigo, Betânia, Nissinha e Irene. A memória, hein? Aí ela falou... O Rodrigo agora é secretário de Cultura de Santo Amaro. Ela falou... É, secretário. Mas eu não estou gostando muito disso. Tem salários em pouco. Tem muito rapazinho que ele sustenta. Pregou o filho. O Roberto... Falou assim... O Roberto que mora em São Paulo. Como é que é? Ele disse... É, o Roberto é a mesma situação. Não casou. Cheio de rapazinho. Que ele ajuda. E aquele seu sobrinho que a senhora criou também tem rapazinho. Ela falou assim... Não. Ele é mais quando bebe. Mas está numa cachaça. Aí o cara falou... Você não é no canoide. Ninguém gosta de mulher aqui, não. Ela disse... Só a Betânia mesmo. Mais franca que isso. Não dá, né, Moreno? Maravilhoso. O Caetano faz um negócio que é lindo. Embaixo o chão, em cima o té... É embaixo o chão, em cima o macho o céu. E entre os dois a força de um sinal. Em tudo sinto a dor e a luz de minha mãe. E a minha voz na dela. E a tarde cai. A tarde que atravessa o corredor. Que som, que céu, que luz, que dor, que amor. Que doce e amargo cada vez que o vento traz. Aquele doce e amargo do canavial. E nós, mãos, matriz. Essa fera aí, galera. Brincadeira. Brincadeira. Eu sou fã da família toda. Sim, sim. A gente humedeceu ali. O Moreno, quando você faz uma... O Lobão também gosta muito. Ele adora. O Lobão gosta muito do Caetano. Eu fico impressionado quando você faz o Caetano. Qualquer personagem. O Lobão tem razão. Você recebe a pessoa, né? É. Porque qual dessas imitações, assim, te persegue? Que você começa a imitar e você não consegue parar entre as imitações que você faz? Os encostos. Depende. Tem umas que são mais fortes em determinado... Momentos da sua vida. É. Imitei muita gente. Desci. Desci foi um... Desci. Desci. Desci, ela... Artista, pô. Ela... Desci tinha um negócio... Como é que ela falava? O que ela foi... Eu tava no cemitério. Eu tava fazendo um despacho no cemitério. Quando eu vi no outro, no outro, tava no outro despacho. Aí eu fui olhar. Aí o Jô Soares falou, mas desci, despacho no cemitério, pode... Pode, rapaz, entra, leva osso, faz o que quiser. Mas desci, você foi macumbeira. Foi macumbeira, recebi santa, recebi tudo. Mas desci, não, Jô, sabe o que é? É coisa da idade. A gente, quando é novo, a gente precisa de proteção. A gente... Hoje eu jamais faria. Hoje eu jamais fazia. Aí eu tava fazendo meu despacho, vi o outro, eu fui lá. Você ganha lá, a pomba gira. Eu falei, o que é que é? Ela não gosta de você. Eu digo, vai tomar no cemitério. Aí o Jô falou, e a pomba gira. Subiu na hora, pô. Desceu, né? A pomba gira desce. Acima de mim, o que ela faz, eu faço também, o cara. Maravilhoso. Naquele tempo era, 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 era... Tava ali, Luiz Gonzaga, é uma coisa que eu... Orgânica. Eles são tantos. O Caetano também. Eu fiz um show agora só sobre o Caetano. Você viu, né? Eu mandei uns vídeos pra você. Mandou. Tem no YouTube? Tem. Você tem canal ou não no YouTube? Tem. É o João Cláudio Moreno em casa. Entra lá. Pede pro Whindersson divulgar. Não tem seguidores. Não tem. Agora vai ter. O Whindersson pode te passar alguns. Passa nada. Não passa? Peraí pra ele divulgar no Insta, pô. Peraí pra ele divulgar. Você manda uma mensagem. Eu pedi o Donos Divaldantes pra divulgar, ele me enrolou. Nunca divulgou? Não, tem uma história também boa do... Lá do Piauiense também, do... É maravilhosa essa história. Do Frank Aguiar. Quando ele chegou em São Paulo, você tava arrebentando. É. Né? É. Você tava arrebentando e aparece quem aqui? O Frank Aguiar com cabelo... O fio do cabelo dele tinha cinco pontas. Tão quebrado. Muita seborréia, né? Borréia e shampoo ruim. Seborréia é uma coisa. É o drox. Ai, cara. Aí ele pediu pra abrir meu show. Eu fiz... Eu falei com ele com toda prepotência, sabe? Falei assim... É, abre aí o show. Se quiser. Aí depois quando eu voltei, ele tava rico. Aí ele falou pro meu empresário. Olha, eu tô aí tentando os esquemas. Eu quero entrar no programa do Bolinho. O Bolinho ainda era vivo. Quero chacrinha genérica. A bandeirantes à tarde, né? Bandeirantes. À tarde. Ah, sucesso! Aí ele... No programa do Bolinho, eu falei pro meu empresário. Esse besta... Veio passar fome aqui. O homem ficou milionário. E eu que já tô sendo besta. Ele já tá pobre de novo. Tô com o Piauí pra ser candidato. O tempo dele ficar rico e pobre. E se continua fudido. É melhor ficar fudido logo até o fim. É, do que essas emoções. Ô, João, que lance é esse do seu avô achar que não deve confiar em mulher, hein? O meu avô tinha essa filosofia e eu compartilho dela. Mas por quê? Olha, mulher é um bicho muito traiçoeiro. Primeiro que você não vai entender a mulher. Só o diabo as entende. Né? Não é difícil. É muito difícil entender mulher. Cabeça de mulher. Você não vive sem mulher. Sim. Ah, eu vivo. Tanto que Deus criou o homem de barro. O homem e a mulher de barro botou no sol pra pegar um ventinho. Um brotou e o outro rachou. Aquela... Aquela... Mas a mulher... Todo mundo que se casa, se apaixona, a primeira semana é uma beleza e não sei o quê. E tatua o nome, não sei o quê. E faz isso. Daqui a pouco tá querendo quebrar o pescoço lá. É verdade. Eu, quando fui casado, o meu padre, que me confessava, disse... Você não tem vontade de separar da sua mulher? Não. Eu digo, não. Separar não. Mas matar... Você separar, gasta muito, né? Eu tenho todo dia. O ideal... O ideal é... É... Qual é o ideal, Moreno? Olha, teve um tempo... Você põe o pessoal que é, meu. Um conselho. Teve um tempo que eu fiquei tão traumatizado, que eu fiquei... Eu casei com o abajur. Por quê? Tinha um buraco, eu tirava... Eu tirava a lança. Você tem de hora que você queria. Eu vi o abajur. Minha mãe... Eu falei pra todo mundo... Eu tô amigado com o abajur, ninguém dizia nada. Eu falei pra minha mãe, minha mãe, muito inteligente. Desliga da tomada. Que dá de choque essa mulher. Não vai ter o Ralph Schill. Eu vou fazer um break agora. Mulheres são caras. Quando eu fui casado... Isso é que não é piada. Eu fui casado, um ladrão entrou na nossa casa, roubou o cartão de crédito dela. Ninguém percebeu. Um mês depois veio a fatura, ele tinha gasto menos do que ele. Menos do que ele. Muito bem. Eu vou passar aqui, ó, pra você o show... O Moreno, claro, continua fazendo shows. O show dele é mais... O show do Whindersson é muito caro. É melhor contratar o Moreno. Não é mais barato que o show do Whindersson. Não tem nem show meu previsto aí. Não tem? Não. Mas você não tá fazendo? Eu vou fazer um... É melhor nem falar. Pra não dar azar, né? Bom, mas tem o telefone... Uma vez eu falei aqui, tinha um show em Passagem Franca. Passagem Franca, quando eu cheguei no Piauí, todo mundo riu, porque Passagem Franca é só uma passagem. E nem é tão franca assim. Aí o homem cancelou. Os shows do Moreno, você pode contratar no 0869-8829-0607. Repita. 869-8829-0607. E o site dele é www.joaoclaudiomoreno.com. Não tem BR? É só .com. O Instagram, João C. Moreno. João C. Moreno. Daqui a pouquinho a gente volta hoje conversando aqui com o João Cláudio Moreno na Jovem Fã. Muito bem, meus amores. De volta aqui na programação da Jovem Fã. Você manda sua pergunta na hashtag Piauí no Pânico. Ele que era considerado o melhor humorista do Piauí, mas também só tinha ele. Foi desbancado por Whindersson Nunes e agora numa depressão profunda. E não foi por beleza. E nós estamos trazendo ele aqui no Pânico pra tentar resgatar este monstro do humor. Que mora dentro dele. Este monstro do humor. Está aqui o nosso querido João Cláudio Moreno. Eu vou dar o telefone pra você comprar os ingressos. Primeiro contratar o show, né, Moreno? Pessoal, quando liga pra mim, você não sabe. Eles perguntam, você sabe o telefone do Whindersson? Mas aí você podia ganhar em cima do show dele. Fala o C. E aí você ganha 20% em cafetina. Vai fazer negócio, pô. O contato do Moreno no Instagram é joaocmoreno. O site é joaoclaudiomoreno.com. E o telefone é 0869-8829-0607. Mas você não acha que é esse problema que você tem com um avião, que é o que faz que você fique só lá no Piauí? Eu tenho problema com tudo. Sério. Qual é o seu maior problema, Moreno? Tenho problema com sucesso. Tenho medo do sucesso. Você tem medo do sucesso. Quando eu trabalhava com o Chico Anísio, ele dizia, eu vou levar o Faustão. Pedir o Faustão pra você fazer parte. Eu ficava, tomar que o Faustão não aceita. Muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu tenho problema com comunicação. A internet me deu uma solução existencial, porque eu posso me comunicar sem me relacionar. Eu briguei com essa produtora daqui. Com a Paulinha. Eu briguei com a produtora do Danilo Gentili. Eu briguei com a produtora do Tom Cavalcante. Eu briguei com a produtora do Faustão. Eu brinco com as produtoras. Teve o Festival de Maraguá. Eu já fui quatro vezes até a Chico Anísio. O cara me liga. Ó, João, você vai fazer o show de encerramento. Festival de Maraguá. Ninguém conhece mais Chico Anísio do que você. E tal, 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 tal. Manda um release. Eu falei, para que release? Eu já fui quatro vezes. Está tudo na internet. Não, mas manda um release. Eu falei, vamos mandar um release. Eu sou até jornalista formado. sem fazer um release, mas eu não tenho um saco. Não, mas tem que mandar um release. Eu falei, não precisa release. Você vê o que eu já fiz. Não tem que mandar um release, senão... Aí eu tinha um contrato com a Radiotaxi. Eu sou garoto propaganda de uma cooperativa de táxi. Mandei o contrato. Telefonei para ele, falei, o release está bom. Ele falou, está ótimo. Ele falou, está ótimo. Quando pede foto nova, manda foto. Foto em alta. Eu vou ter um apartamento para vender. Um apartamento para vender. Aí eu botei no jornal. Caí na besteira de botar no jornal. A mulher ligava. Botei um apartamento. Falei, 150 mil. Faz tempo. Hoje seria 700. Mas se 150 mil... Ela falou, está caro. Então não compre. Dá preço nas minhas coisas, sou eu. Aí ligava outro. Eu posso ir agora? Eu falei, agora não pode, porque eu estou dormindo. Eu posso ir à tarde? Não à tarde eu vou sair. Eu posso ir de noite? Eu digo, não, de noite eu estou cansado. Que hora que eu posso? Hora nenhuma. Quiser comprar é sem ver. Então isso é uma dificuldade, né? Para vender show, cara, se você tem seu show sozinho, quanto é que custa? Eu falei, 5 mil. 5 mil? O seu show sozinho, quanto é? 10 mil. E você com os músicos? Você sozinho é 5 mil. Não, você sozinho com... Você com os músicos? 5 mil. E você sozinho, assim, para não ter muita despesa, com... Aí é 10 mil. O músico é mais barato. Outra pergunta, quanto é que você podia fazer um show por meia hora? Eu falei, não, isso é um negócio assim, não é negócio de meia hora, 10 minutos. Você não vai cortar o cabelo, manda cortar só uma banda, o cabelo é 100, você corta só 50. É. Então tem todo tipo de atrito. É. Então tem que mandar alguém vender. Você não tem saco, é isso? É, não tem. É sincero, pô. No começo eu já não tinha, depois de 30 anos. É mau humor, né? A sua família é mau humorada? Toda. Toda? Toda. Você tá solteiro, Morenão? Tô solteiro. Você acha que é genético isso, Morenão? Você acha que o mau humor é genético? Eu prefiro ser a ilusão de muitas do que a decepção de uma só. Isso é bonito, isso é poético. Boa, vou anotar essa frase. Ela se encanta na primeira semana, na segunda ela fica triste, na terceira ela quer morrer mesmo. E a culpa é minha. Mas você não é carinhoso, romântico, fogoso? As três primeiras horas. Você joga bem no primeiro tempo, né? Mas sabe onde você fica feliz? Acho que na zona você deve ficar feliz. Não, lá é um lugar muito triste. Fui na zona umas vezes, fiquei... Muito japonês, né? Muito infeliz. Por quê? Sabe quando o corpo vai, mas a alma não vai? Eu entendi. Meu mundo não é desse mundo. Não, nem depois do quarto giro. Meu reino não é desse mundo. Mas, Claudio, falando em zona, você tem a teoria que as freiras, elas não andam sozinhas. Não. Que mongongu é essa? Você já viu alguma freira só? Não, elas andam em bando, né? Já. Você viu porque a outra tava no banheiro. Mas é verdade. Você espera um pouquinho, a outra sai do banheiro. É igual pinguim. Não existe personalidade jurídica. É só individual de uma freira. Elas andam de duas, três, quatro... É uns pinguim, né? É. Aliás, tem uma piada ótima do Batman, né? Pega uma freira... Não, um bêbado pega uma freira, bate, bate, bate à noite. Diz, pega, tu pode mandar em Gotham City. Aqui sou eu. Pô, piada. O cara vai além. Você acha que hoje as pessoas, você que tem esse humor, às vezes, não compreendido pela sua ironia e sabedoria, as pessoas se enchem o saco de você, às vezes? Estão mais penteiras, as pessoas estão não entendendo a piada? Tem sempre um público que não entende, outro que entende, outros que me surpreendem, que eu penso que não vão entender e entendem. E tem público, também tem show pra todo público. Vai fazer pra arquitetos, é uma coisa, pra pião é outra. Eu tenho um repertório vasto. O que está acontecendo é que eu estou perdendo a memória. Eu tomo muito remédio pra dormir, estou velho. Então, está acontecendo dois problemas comigo. Um, eu estou perdendo a memória e o outro, eu não me lembro o que é. Então, de repente, eu estou contando a história e falo assim, minha gente, eu esqueci. Vocês devem dizer, ah, que beleza. Mas o timing você tem. Eu esqueci mesmo, sabe? Mas está quantos anos? Está quantos anos? Eu tenho 50 e... Eu vou fazer como o Calbi Peixoto. Olha, tem tempo aí, hein? O Calbi não dizia a idade nunca, né? Eu não dizia. O Calbi dizia assim. Cuidado com a sua voz, hein? Eu, quando fui cantar numa boate, né? Boate. Acunda, né? Isso, ó. Tive que mudar a minha idade. Aí, me perdi. Eu não sei mais. Ele se elogiava, o Calbi, né? É verdade. Dizem que eu canto melhor do que a Sinatra. Dizem que eu canto melhor do que a Sinatra. Dizem que eu canto melhor do que a Sinatra. Muito bom. Mas, e é verdade que seu tio matou a terceira esposa? Olha, eu suspeito. Por quê? Porque ela, de repente, apareceu morta, assim? É. Eles são... A cultura machista... Meu tio. Eu li o livro do Lair Ribeiro, quando o Lair Ribeiro estava na moda. Programação Neolinguista. Ele agora está salvando as pessoas do canto. Sim, sim. Salvou o Coisa Rezende, né? Marcelo Rezende. Salvou desse mundo. A gente que passa desse mundo para o outro, para mim, foi para uma coisa melhor. E aí, o Lair Ribeiro dizia, você tem que dizer que ama as pessoas. Eu te amo. Dizer, tem que dizer para o meu avô. Meu avô era um homem... Intolerante. Era, ele passava o dia fazendo café só para derramar. Porque o café não estava bom. Ele chegava no sítio. Ele chegava no sítio dele e estava assim. O quintal varrido, uma rede armada. Cinco, seis qualidades de doce. Uma gamela cheia de goiaba, outra cheia de... Tudo. E ele procurando defeito. Cadê aquele pinto do oi furado? Um pinto do oi furado. Um pinto cego. Ele queria... A mulher falou, morreu. Ele, ah... Está se acabando, é tudo mesmo. A gente não tem nem gosto de vir para uma merda. Eu estou assistindo palestra e fui para casa com aquele intuito. Eu vou dizer para o meu pai, para o meu avô... Que eu amo ele. Porque, Emílio, não tinha esse negócio de beijar. Não, não. Abraçar, sabe? De jeito nenhum. Eu tive vontade de abraçar meu pai, mas não tinha isso na nossa cultura do sertão. Tomava ele uma porrada. Quando o meu avô chegou, eu falei... Vovô, eu quero falar... Diga! Eu queria falar... E o que é? Ele já me atropelando, me dando pressão. Eu queria falar com você. Sobre o quê? Aí eu falei... Não, é porque... O quê? Eu já estou dizendo... Não, eu queria dizer que eu amo você. Você só quer ser viado mesmo. A gente sempre sobra para o viado, né? Eu acho que o viado é como o socialismo, né? Por quê? É... Dizem que o futuro não é o socialismo. O futuro é... Compartilhar. Para poder controlar a... A natalidade. A superpopulação. A natalidade. É, nós somos o método anticoncepcional. Seria uma seleção natural. O Caetano já cantava... Uns tem, uns há, uns dizem, uns dizem sim. Uns dizem sim. Uns dizem fim. E não há... Outros não. É, nós somos o Dio da natureza. João Cláudio Moreno hoje aqui no Pânico. Tem pergunta? Você já conheceu o Caetano Veloso? Já teve essa oportunidade de cantar junto com ele? Como que ele lida com as imitações? Cantar junto não, mas me encontrei com ele num show, ele me abraçou e tivemos fotos naquele tempo que eu queria ser famoso. Então eu perseguia esse negócio de ser famoso e ia pras coisas e hoje eu não quero... Tudo que eu não quero mais é ser famoso. Não. Não. E... Agora eu fui ao show dele no Canecão e eu tinha feito uma entrevista pro Jornal do Brasil, a revista Domingo, em que eu dava um exemplo do discurso do Caetano. O Caetano bota a pessoa lá em cima e bota lá embaixo. Dizia, o Carlinho Brau é lindo, apesar daquela aparência. Aí ele botava assim, a Bahia deve muita coisa a Antônio Carlos Magalhães, apesar de que nós temos que nos ver livres de pessoas como Antônio Carlos. O discurso dele era sempre assim. Bipolar. Aí eu fui e dei um exemplo. Esses caras do Piauí que me imitam, é muito bom apesar de ser burro. Aí saiu na revista Domingo, do Jornal do Brasil, nem o Jornal do Brasil existe mais. Era uma entrevista que eu fazia com o Gilberto Gil. E aí, eu fui ao show do Gilberto Gil, quanta? Quanta, lembra? No Canecão. Sim, sim. Lembra? Lembro. Ah, de apagar. Exatamente. Uma estrela no céu cada vez... Foi aquela música que ele fez quando o pastor chutou a santa. Nossa, eu lembro disso. Ele fez essa música. Olha que porrada, ó. Ele diz que tem, que tem como abrir o portão do céu. Ele promete a salvação. Ele chuta a imagem da Santa Fica, louco, pinel. Mas não rasga dinheiro, não. Ele diz que faz, que faz tudo isso em nome de Deus, como um papa da Inquisição. Nem se lembra do terror da noite de São Bartolomeu. Não, não lembra de nada, não. Não lembra de nada, é louco, mas não rasga dinheiro. Promete a mansão do paraíso, com quanto que você pague primeiro. Que você primeiro pague dinheiro de sua doação. E entre no céu levado pelo bom ladrão. Ai, caralho. E esse pastor ficou com problema na perna depois, lembra disso? Dizem. Ele ficou com problema na perna, eu lembro desse pequenino. Eu não sei se é verdade, mas eu espalho. Ele chutou a nossa senhora parecida. Foi a senhora parecida que ele chutou. É, mas é. É, mas é. É, mas é o caso passado. Aí o Caetano veio assim na minha direção. Colocaram o holofote. E o Caetano veio na minha direção, assim, 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 falar comigo. Eu falei, será que ele vem falar comigo? Falei, aí ele chegou. Mas eu nunca falei que você é burro. Que história é essa? Todo mundo me ligando. Pô, por que você falou que o cara é burro? Eu falei, não, foi um exemplo que eu dei. Então nos abraçamos e conversamos. E outra vez também no aeroporto eu me encontrei com ele. Ele falou, ontem não teve, eu gosto de assistir o quadro e tal. E eu sou fã da família toda, sabe? A Mabel, eu sigo no canal. Você assistiu lá, o Faustão fez uma homenagem pra ele que foi, apareceu a família inteira. Difícil, apareceu todo mundo. Todo mundo, é. Menos a, logicamente, a mãe que... E eu admirava mais de toda a dona Canô mesmo. Ela era boa, né? E a Maria Bethânia? Também. O que você acha da Maria? Você trocou ideia com a Maria Bethânia? Não, é porque eu fiquei tímido. Ela viajou do meu lado. Eu fiquei com vontade de puxar assunto, mas você vai que ela diz, não toque em mim. É, não me toque em mim. A Maria é dramática, né? Aí eu fiquei olhando pra ela, olhei bem pra venta dela. Olhei pra... Olhei... Mas, João, olhei pra você... Nesses muitos anos de... Eu tô tímido com o famoso, sabe? É. É famosos e ricos, famosos e anônimos, todos os dois são muito suscetíveis. Tem que ter muito cuidado com o fanônimo... É, mas teve um cara que você teve uma grande amizade e que você tem altas histórias, que é o Chico Anísio. É. O Chico Anísio foi, pra mim, eu acho que pra todo mundo, é o artista mais completo. O maior humorista da nossa história. Pro Caetano deve ter algumas ressalvas. Algumas restrições. Eu acho que o Chico Anísio foi o maior artista da televisão brasileira. É. É. Da história da televisão brasileira. Mais do que o Silvio Santos? Ô, Moreno, e por que você não quis fazer programa? Você tinha um projeto, não tinha? A gente do Silvio Santos é outra, né? Aham. O Silvio Santos é imbatível como comunicador, não... É um fenômeno, né? Ganha do WhatsApp. Quem não fica... Quem não fica... É... Inibido. Quem não fica... É... Emocionado, né? A palavra é... Como é que é? É outra palavra. Diante do Silvio Santos. A pessoa fica... Estarrecida. Em modo avião. Ele foi negociar com o Zé Celso Martínez. Sim. E o Dória... Até o Dória ficou calado. É. Né? Ele pinotia. Porque o Silvio... Quando você vê o Silvio Santos pessoal... É uma figura que você viu muito... Você fica desconcertado. É. Você viu muito na televisão. Então ele é uma... Quando você vê ele em 3D... É uma entidade. É tipo uma entidade. É assustador. O Chico Anísio... Quando ele foi fazer o primeiro concurso de rádio... Ele diz... Eu só fui ser humorista porque perdi o tênis. Para o Silvio, né? Esqueci ele e foi... Perdeu para o Silvio. Para o Silvio. Ele falou... Mas também para o Silvio... Eu tinha que perder. Porque naquela época ele já era... Uhum. O maior... E o homem continua sendo realmente o maior... Com 87 anos, eu acho. O maior comunicador. Ô Moreno... Por que você não quis fazer um programa seu na Globo na época? Você ficou com medo de ser famoso? Não. Eles que não quiseram. Ah, eles não quiseram? O Chico... Quando o Chico quebrou a mandíbula... O Chico fez um programa que era eu. Eu era afilhado dele. Fiz os programas. Gravei muitos. Você escreveu também para ele? Escrevi. Aí eles não quiseram. Lá tem uma política... E naquele tempo tinha... E tinha uma política anti-Chico também. Uhum. Se você fosse padrinhado pelo Chico... Você era um pouco perseguido lá. Entendi. Facção. Parece que durante muitos anos... Ele deitou e rolou. Mandou e tudo. E ficou um pouco mal visto. Porque falava o que queria, né? De todo mundo. Ele não tinha papo na língua, né? A Azélia que o diga, né? Ele falava... Você conheceu a Azélia também? Sim. É, mas ele era complicado para trabalhar, né? O Chico. Assim, de exigência, de... Ele era exigente, mas era tão generoso. Ele era exigente do campo de vista profissional. Ele era o primeiro que chegava. Ele dizia assim, ó... Eu vou gravar... É a câmera 1, a câmera 2, a câmera 3. Se eu errar, eu gravo de novo. Agora, se eu não errar, vocês serviram. Porque eu tenho um dentista às 5 horas. Então, uma vez, ele falou isso. Aí, ele gravou o negócio. Papo a tudo, pôr dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Eu garanto. O cara pediu que ele fizesse em 30 segundos. Eu nunca vi isso. Ele fez em 30 segundos. Ele já gravava editando o Chico. Câmera tal, já cortava. Ele tinha uma experiência de televisão que nunca ninguém teve. Aí, o cara... Ele gravou 30 segundos. Aí, o cara falou da suíte. Chico, dá pra fazer de novo? Ele falou. Pra quem? Pro seu pai? Pra sua mãe? Ele já mudava o humor, né? Aí, o cara, não. É porque tem que ser 28 segundos pra ter uma assinatura. Ele falou. Papo a tudo por dinheiro, não sei o quê. Deu quanto, cara? 28. Aí, foi embora. O Fagundes também, não tem paciência. O Tônio Fagundes também. E o Chico tinha um ponto, cara. O ponto era a Regina. Ex-mulher dele, das Frenéticas. Que ficava dizendo. Eu jamais saberia interpretar com um ponto. Ficaria louco com aquele, né? E ele interpretava o texto. Ela lia o texto. Ele não tinha nem lido o texto. O Chico gravava 98 cenas numa tarde. 98 cenas. Numa tarde? Numa tarde. Como assim? Chegava duas horas da tarde e saia oito da noite. Não se repetia. Era pá, 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 pá. E trocando de maquiagem? Trocando de personagem? Trocando de... Primeiro ele gravava oito caetanos. É? Aí depois pantaleão. Depois... 98 cenas. Chegou a gravar. Ô Moreno, é lógico, você tá na televisão, né? Porque a gente... Televisão local. Não, mas você tá. Tem um canal do YouTube. Hoje em dia você tem mais vídeos. Qual foi o último trabalho que você fez na Globo? Lá com... Ah... Você ganhou um carro no Faustão, se não me engano. Você ganhou um carro? O que você ganhou lá? Você ganhou um prêmio lá. Ganhou um carro. Ganhou um carro, né? Jô Cláudio Moreno, ganhou um carro, galera. Olha aí. Tinha uma luta. De quem que você ganhou o carro mesmo? Tinha um outro humorista. Era o Tiririca e... Era o Tirulipo e o outro... Você sabe que eu não queria ir aquilo. O cara falou assim, olha, você vai falar com o cara aí, mas precisa ser muito educado pra falar com ele. Os produtores da Globo, que já me conhecem. Eles me chamaram um tempo pra fazer um seriado, que era aquele brado retubante. E o diretor de elenco, que é o Luiz Fernando, gosta de mim. Queria me botar no elenco. E o cara ligou, aí... Pagar quatro mil reais. Eu falei, não, mas é muito pouco. É, mas isso. Aí a política da Globo, foi a última vez que você saiu daqui, tem isso, daquilo. Eu falei pro Luiz Fernando, quatro mil é muito pouco. Aí botaram pra dez. Isso era há algum tempo. E era muito desgastante a relação do telefonema. O homem falava assim, olha, você é do lugar mais longe. Faz muito tempo que não faz nada na Globo. É do lugar mais longe. Aí eu falei, vem cá, menino. Mais longe de onde? Porque de Timão é perto, eu tô aqui. Se for longe do Rio, o Acre é mais longe, a Amazônia não. E eu não tô pedindo, não. Eu tô aqui, vocês tão ligando. A partir de agora, não liga mais, não. É tudo via e meio, tá? Aí acertaram tudo, acertaram o valor e no dia eu não fui. Mas por que você não foi? Eu não fui, eles vão pensar que era falta de humildade, que era querer pisar na Globo. Eu não fui porque eu tinha uma dermatite. Minha cara tava toda vermelha. Eu falei, não vou gravar assim. E se você ver o que eram as cenas que eu ia gravar, eram duas falas. Oi. E a outra. Até logo. Eu acho até um desperdício a Globo me pagar pra gravar isso. Mas o Luiz Fernando falou que é assim. Você passa anos dizendo oi, fazendo cenas pra um dia ter um papel. Mas sei lá se eu morria antes. Aí depois disso, eu acho que eu vou passar uns 10 anos sem andar na Globo. João Cláudio Moreno aqui no Pânico, mande a sua pergunta. Piauí no Pânico, hashtag Piauí no Pânico. Estamos transmitindo no arroba Programa Pânico e no jp.com.br barra pânico. Pra você contratar os shows do João Cláudio Moreno é 086. Não, não contrata não. Não, mas eu vou deixar o telefone. Não contrata não. Eu sei que ninguém vai ligar. Eu sou com uma amiga minha que tinha uma pousada. Quando chegava, é hóstel. Alô, meu Deus, chegou o hóstel. Ela queria... Queria ficar sozinha. A maior sacanagem não é nem o negócio do Whindersson. É você pedir pra me contratar. 086. Implorá-los. Porque depois ninguém contrata. É pior, cara. 086. 988-29-0607. 086-988-29-0607. Entra lá no Instagram que tem todo o caminho. O Instagram dele é João C. Moreno. E pra contratar o show dele, eu já dei o telefone aqui. E tem o site também, joaoclaudiomoreno.com. E tem também o canal no YouTube, João Cláudio Moreno. Cadê o que você falou, né? A minha mãe que eu ia te contar. Esqueci. Tá há tempo? Não, não. A gente conta daqui a pouquinho. Aguenta aí. Já já a gente volta. Olha, mostra o livro aí que tá tendo a exposição sobre o Piauí. Olha que lindo. O Aldeci Ribeiro, a exposição sobre o Piauí. Piauí, Rio, Mar e Setão. Muito bem. A gente fala daqui a pouquinho, depois do break, aqui na programação da Jovem Pan. Meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan com a hashtag Piauí no Pânico. Você manda a sua pergunta. Você manda a sua pergunta. Hoje, uma presença ilustre nesse programa. Está aqui João Cláudio Moreno conversando com a gente. O Instagram dele é arroba joaocmoreno. E veja só, meu querido Moreno. Estava aqui recebendo as mensagens. As hashtags. E o Dayal Brito, ele fala o seguinte. Já há muitos anos... Preste atenção. Já há muitos anos, eu tento várias vezes comprar DVDs do João Cláudio Moreno pelo e-mail indicado por ele. Mas nunca me responderam. Que maravilhoso. Deixa a turma no vácuo. Há anos. Quando a oferta é maior do que a demanda. Mas é... E quando a demanda é maior do que a oferta. Também houve uma greve de caminhoneiros. Puxa, tem anos... Você estava falando do livro. Do livro que você está aqui para... É, lançando. É o livro do Piauí, né? Valdeci Ribeiro. Sertão Rio Mar. Do Piauí. Esse texto aí é um perifácio meu, mas é o trabalho desse fotógrafo que mostra os estômagos do Piauí. Imagens exóticas diferentes, muito atípicas do resto do Brasil. É um livro interessante. Está na exposição, numa galeria Rubiá, que fica em Higienópolis. Não entendi. Vai ser quando? Até esse mês todo. Esse mês todo. A abertura foi ontem. Boa. Isso aqui eu trouxe para você. Foi o trabalho mais bonito que eu já fiz. com a Orquestra Sinfônica Teresina, né? Sim. A obra do Gonzaga com a Orquestra Sinfônica. Está aí um para você. Isso é lindo, Emílio. Isso é lindo. E outro para o Carioca. Aí, me dá aqui. Agora o Bola não vê quem substitui o Bola. Emílio, a qualidade disso aí... Você bancou, deixa eu te falar. Pode deixar comigo, Viola. Você bancou isso aí, João? João, você bancou porque está muito... Não, meu amigo. Como é que você arrumou fazendo... Conseguiu fazer um negócio tão bonito? Porque isso aqui é muito bonito. A produção... Quem me ajudou foi o secretário de Cultura do Piauí, Fábio... Cobra de Ar. Fábio Novo. Só de direitos autorais, isso era 100 mil reais. E 11 câmaras. Foi feito o trabalho todo em São Paulo, em cenário e tudo. Então foi ele que fez. Eu não acreditava, porque eu não acredito nos políticos. Ele falou, eu vou fazer... Eu já não acredito. E você quer o quê? Eu falei, eu quero morrer. Ele disse, não, não morreu não, o que eu vou fazer. Aí gravou. Já vendeu 25 mil cópias. É demais. É difícil comprar. É. Não adianta eu passar o endereço. Onde compra? No meu Instagram, só tenho 18 mil seguidores. Já vendeu 25, mais do que o seguidor do Instagram. E no Instagram tem o... Para comprar? Como é que compra o DVD? Se uma pessoa lutar muito, ela compra. Tem que dar sorte. Não é fácil assim. Olha, tudo que a pessoa quer muito... Ela consegue. Ela consegue. Tem que dar sorte. O Instagram do Moreno é João C. Moreno. Entra lá e lute. Lute muito para comprar. Quando você quer, você consegue. Não é não? Muito bem. O Igor tinha uma pergunta aí. É. Eu queria saber, nesses 30 anos de carreira, se tem algum show que você se recorda com uma grande cilada, ou uma coisa que você ficou assim, meu Deus, como que eu me meti nessa cilada? Ah, muitas. Muitas. Você é azarado? Não, tenho sorte. Os caras me pagam. Nunca peguei um cano. Só tenho muita sorte. Eu moro no Piauí, porque eu não amo Piauí. Eu faço uma economia imensa, por exemplo. Eu programo 30 amigos, vou almoçar 30 dias em cada casa diferente. Que economia? Eu saio de casa, boito a mão na frente, o carro para, não sei nem quem é, me leve para a igreja. É assim. Eu me acomodei em viver desse jeito. Então, fui shows. Eu fui um show na cidade de Alias Bão Veloso, interior do Piauí. Teve uma briga lá no meio do show. A mulher do presidente da ABB cismou que a mulher estava olhando para o marido dela. E começou uma briga e terminou no palco. A mulher falou, você é louco, eu gosto de mulher. Eu estou olhando para você. E ela pensou que era para o marido. E a porrada comeu. Já teve outro show que estava negociando uma carga de goma, sim, sim. E teve um show que eu fiz no Crato, bem no começo da carreira, tinha um disco, né? E aí ninguém prestava atenção no show. E tinha um homem que prestava muita atenção, ficou muito atento. Aí eu fui lá e falei, você está gostando? Leva meu disco. Aí ele falou, não dá para ele, que ele é de fora, eu sou daqui, é mais fácil. Aí eu dei para o cara de fora. O cara falou, não dá mesmo para ele, que ele é daqui. O cara empurrando. Ô João, você sabe que eu estou vendo aqui a... Eu não sei, eu tenho a impressão que as pessoas... Hoje em dia, as pessoas não conseguem mais identificar a ironia nas coisas. Por exemplo, tem uma nossa ouvinte, Rosana Oliveira. Rosana, aliás. Ela falou, estou vendo aqui e vi que o Whindersson está muito na frente. Aceite, João, que ele é muito melhor que você. Aliás, quem é João Cláudio? Nossa, que grossa. O que está acontecendo com as pessoas? Elas estão rudes. A culpa é sua que você foi botar essa palma. Levantou essa lebre aí. Ei, Moreno, você acha que está... O que está acontecendo? As pessoas estão se ofendendo mais fácil, você acha? Eu acho que tem gente de todo tipo. Mas você acha que não mudou muito? Não. Não? Sempre foi. Sempre foi, é que a internet está mostrando a verdade. É, sempre foi. Exatamente isso. Tem gente que você precisa dizer a ironia e explicar a ironia e tal. Tem gente, por exemplo, tem discussões filosóficas sobre a morte, não tem? Sim. E o Fernando Veriz, o Luiz Fernando Veriz, é um grande humorista, ele é muito calado, né? Aí fala, a morte é isso. E você, Veriz? Porque ele diz, eu sou contra. Basta uma palavra. Pouca gente entende. Então, mas isso é preguiça? É falta de inteligência, eu acho. Você acha que é preguiça da pessoa que ela... O que você fala é aquilo lá e acabou? Assim como tem a inteligência, tem a burritia também. Você acha que é intelectual o problema ou é o momento que a gente vive? O cara acostumou a dar o positivo e o negativo ser de um jeito ou de outro? Às vezes o ultrapasso intelectual e chega ao mental mesmo. É? É. Olha que silêncio. Mas silêncio é música. Está muito ruim a... Eu vou te contar uma história de 1998. Eu não ouso fazer críticas a nenhum colega da nova geração, da velha geração, porque nós estamos num momento de transição. Muito confuso o momento. Eu estou encalhado nos anos 80. Meus compositores, o Milton Nascimento, Chico, Buarque... Os que apareceram de lá para cá, eu nem sei quem são. E quando me convidam para a palestra, eu digo... Eu estou nos anos 80 ainda. E aí, nos anos 98, eu estive aqui em São Paulo e o Chico estava fazendo um show aqui. Chico Anísio. E o show não deu muita gente. E o Tiririca dava filas. Aí o Chico falou... Olha, eu descobri hoje, o mundo está acabando. O meu show não deu ninguém e o Tiririca está dando filas. Porque ele achava que não havia nível de comparação entre ele e... Tiririca. E o Tiririca. Mas é que isso sempre houve. Nos anos 30, o pessoal já ia lá para lá para reclamar de coisas que tinham surgido e tal. Eu fico o tempo todo no YouTube vendo, sabe o quê? Eu vendo Aracid Almeida. Maravilhosa. Eu vou dar 10 pau. Falando, sabe? Vou dar 10 pau. Aracid Almeida. Aracid Almeida, como é que você canta assim tão bem pelo nariz? Como é que você explica? E explica, meu filho, que cada um canta por onde pode, né? Então, mas você acha que, por exemplo, porque agora... Você tudo, você tem feedback. O cara que tem rede social, você tem um feedback ali das coisas que você faz. As pessoas ficam mais preocupadas em parecer ser queridas para as outras. Ele quer ser querido. Você acha que é isso que tira essa autenticidade do personagem ou do humor? Eu não sei. Querer ser querido, todo mundo quer, né? Sim, claro. Mas eu não sei. São fenômenos diferentes, culturas diferentes, gerações diferentes, pessoas que viram outras coisas. É outro tipo de formação, né? Essa geração nova, ela está adaptada a uma cultura completamente nova. Eu estou... Eu sou o maior brau em internet, esse negócio. Mas exige, aparecem coisas... Eu acho tudo válido, tudo... Né? Tudo tem público, tudo tem... E você está com esperança no Brasil? A curto prazo, não. Acho que nós vamos até 2021 passar pelo pão que o diabo amassou. O meu irmão, que é muito otimista, diz... Nós vamos estar tudo comendo merda. Nossa! É otimista. É otimista, né? Agora eu que sou pessimista, acho que a merda não vai dar para todo mundo. Boa, Moreno. É verdade. Essa é boa. Ô, Moreno, o que que você... Você falou... Qual que é o... Hoje o humor que você racha o bico, além da... Sei lá o que você colocou, comentou agora. Aracide Almeida. O que que você gosta mesmo? Assim, de você cagar de dar vida. Aracide Almeida, o cara foi lá no Silvio Santo com a calça bem folgada. Alô, meu filho, pelo amor de Deus. Eu vi esse vídeo. Troca essa calça, meu filho. Aí o Silvio implica com ela, né? O que é que tem a ver a calça dele? Fica tudo solto, badalando aí, rapaz. O sábado já veio com o outro. Eu adoro Goliza, Chico... Goliza, vamos demais. Zé de um... Jô Soares, você gostava? Vasco Concelo. Gostava, gostava do Marcos Nunes, o que ele escrevia para o Jô Soares. O Jô Soares, depois que ele não quis receber o Carioca, eu fiquei com raiva dele. Ficou. Corporativismo. Eu sou muito passional, sabe? Corporativismo. Ele foi fino. É isso aí. Eu gostei do Raul Gil, que falou, ah, imitou o Carioca. Fico feliz com isso. E por que que custava o Jô sair lá e atender? Naquele dia eu fiquei com raiva dele. É dois minutinhos, dá uma prosa e acabou, né? É. Ele não disse que é porque a Globo não deixava, né? É. Pra cima de Moá. Bom, a galera tá pedindo pra você contar o poema com a letra P que você fez pra Piauí. Ah, isso é muito antigo. Ah, então deixa pra lá. Vamos deixar pra próxima. Você aí. Você prometeu. Você prometeu falar da sua mãe. Vamos deixar pra próxima. Ele prometeu falar da sua mãe. O negócio da minha mãe foi o seguinte, é porque... Que maravilhoso. O negócio típico lá de Piauí é profissão. 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 E as velhas com pano na cabeça. Essas velhas não é um personagem mesmo. Não tem pano aí, não? Dão pano, dão pano. Elas estão em todo lugar, sabe? Elas estão no Afeganistão, estão na... Não, pano. Casaco aí, pronto. Elas estão... Elas estão... As velhas, né? As velhas. Quando os Estados Unidos e a China entraram numa guerra tonka, qualquer coisa, aí só vai sobrar essas velhas e baratas. Elas não morrem. Não. Estão em todo lugar. As velhas da profissão. É, a velha com pano na cabeça. Eu vejo cada coisa no comício, o cara gritando, oligarquia, nunca mais, oligarquia, nunca mais. E elas, oligartixa. Eu falei, oliga o quê? Ela falou, oligartixa. Eu digo, o que é? Eu não sei não, mas é uma coisa muito ruim e é do lado do PFL. Elas corrompem as canções na igreja, sabe? Tem um que diz assim, Vós sois o caminho, a verdade, ela diz, vós sois mó cambinho. Do tempo do latim era pior, porque tem uma parte que diz assim, Agnus Dei, quitolis pecatamundi, miséria nobis. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi uma velha na minha cidade, uma velha gritando toda altura, Agnus Dei, quitolis pecatamundi, miséria nobis. Então, no dia da procissão, tem muita confusão, os vaqueiros bêbados. Os vaqueiros saem com a santa de costas. E os padres, geralmente, são estrangeiros, falam assim, Vira, vira a santa, vira. E os vaqueiros, viva! E a minha mãe queria ir para a procissão, um negócio de dar 40 mil pessoas. Falei, mãe, senhora não vai, senhora foi operada, está operada. Não, mas eu quero ir. Rapaz, no meio da procissão, uma velha dessas encostou uma vela num balão, daqueles balões de... Então, a multidão correu, assim, a multidão... Louca. Sem rumo. Desvairada. Levando cerca de arame pela frente, levando, brincadeira. Criança se perdeu do pai, até hoje, nunca. Ou encontraram o pai verdadeiro, né? Ou encontraram o pai. Jacar, assim, cheiro de chinelo japonês e tal. E aí o padre dizia, calma, gente, é um balão. E a velha traduzindo, o padre está mandando correr, que é um ladrão. A velha surda da praça. Aí é que corria mesmo. Quando a gente parou o carro que minha mãe desceu, assim, da largura, que era praça, era o povo correndo. Minha mãe falou, minha mãe falou assim, é, esse ano eu não vou, porque é correndo. E eu... Eu estou operado. Eu queria agradecer muito a presença do Moreno. Sempre o papo é muito bom. Está aqui, ó, o... O DVD com a Orquestra Sinfônica de Ferezinha. Maravilhoso. Maravilhoso. Obra de arte. É, está aqui, ó. O DVD é difícil. Difícil de comprar. Difícil. Quem tem, tem. E contratar também é difícil. Mas eu vou passar aqui o telefone, que é 086-988-29-0607. O site do Moreno é www.joaoclaudiomoredo.com. O Instagram, João C. Moreno. E tem o trabalho dele, o programa que ele faz no Piauí, que é no YouTube, é João Cláudio Moreno. É um canal que tem lá... João Cláudio Moreno em casa. Em casa. Que é o programa que ele tem lá. Que é muito legal. Moreno, obrigado. 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 Muito sabe que nós somos fãs de você. A Índia está apaixonada por você. É um beijo em você. É isso aí. Parabéns. Eu vou para o Piauí, tá? Mas férias... Depois você pensa que sua irmã quer cair em... Piauí, sim. Boa. João Cláudio Moreno aqui no Pânico na Jovem Pan. Muito bem. Vamos embora, né, ô Índia? Pode dar recado. É a moça. É isso aí. Recado. De shows. Pô, aí sim. Ó, dia oito... Tá bom, faz durar, né, meu? Quem começa? Quem começa a divulgar? Já vamos lá. Dia oito, agora, no bar Neverland, em Cotia, Emílio. Do lado da sua casa... Opa, Neverland. Neverland. Em Cotia temos o Rapspace. O que é isso? Depois eu te falo. Me fala uma coisa. Bar Neverland. Neverland. Aí, dia doze, no Comedy Bar... Comedy Beer em Suzano, que também tem um bar de comédia em Suzano. E dia quatorze, no Hilários, em Santo André, que já é tradicional, já. Muito bem. Todo lugar agora, até no Grajaú agora, juro por Deus, o bar que você tem lá. Nossa. E Lota? Chique doido. Emílio. Chique doido. Eu vou estar amanhã no Comedians, no Clube do Minhoca também, do nosso Patrick Maia. Como é que está o Clube do Minhoca? Está uma alegria. Está bombando. Fica do lado do Minhocão, ali na Santa Cecília. Ah, curto. Cheiro de mendigo. Entendi. Muitos mendigos. E Open Crack lá. Humor e urina, galera. Plateia com DST. Nossa, DST, que não tem... Open Crack. Quem faz hemodiálise e ganha desponto na entrada. Dia oito, sexta-feira, no Hilários e no Renascença, aqui no Comed. E dia nove, em Praia Grande, no teatro lá de Praia Grande, Teatro Gonzales. Bacana, hein? Muito bem. E eu, sabadão, estou aqui em São Paulo, no Teatro Opus do Shopping Vila Lobos, aguardando vocês às nove e meia da noite. Quem quiser comprar o seu ingresso, uhu.com. U-H-U-U.com. Só rico, hein? E o Morgadinho amanhã em Alvorada, no Rio Grande do Sul. E sábado em Canoas, com o meu show solo. Amanhã em Alvorada e Canoas, sabadão. Não vai beber. Não, não, não. Morgado a noite. E na academia, meu? Ah, vai dormir, ó. Chama a academia. Cala a boca, seu bandindinho. Muito bem. Amanhã estamos de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Tchau. Opa, errei aqui. Opa. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra pegar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou.